Vamos trazer uma reportagem agora pra você, mostrando que Goiás é o quarto estado do país que mais gera emprego no campo. Uma das vantagens é que as empresas do agro nem sempre exigem experiência. Elas preferem treinar os funcionários. O Leonardo Gonçalves mostra pra você. Na fazenda do seu Leopoldo, que fica no município de Anápolis, a principal atividade é a produção de leite. Ele tem um plantel de 50 vacas girolandas, que produzem uma média diária de 18 litros cada. Juntas, chegam a produzir quase 2 mil litros de leite por dia. Mas pra ter um bom resultado, é preciso manejo e cuidado com o rebanho. Por isso, ele contratou no ano passado quatro pessoas. Hoje a contratação tem que ser uma mão de obra mais especializada. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, Goiás fechou 2022 em quarto lugar na geração de empregos no campo. Foram mais de 77 mil admissões contra 71 mil desligamentos. E o saldo positivo foi de quase 6 mil vagas de trabalho. A estatística mostra ainda que os segmentos que mais criaram empregos foram as atividades de produção de lavouras temporárias, com pouco mais de 2.800 vagas. Apoio à agricultura e pecuária registrou mais de 1.300 admissões. E pecuária em si, mais de 1.260 empregos. Segundo o Caged, Cristalina liderou a criação de vagas entre os municípios goianos no ano passado. O saldo positivo foi de 603 postos formais. Rio Verde aparece na sequência, com saldo positivo de 432 vagas. No ranking de criação de vagas, com carteira assinada em atividades agropecuárias, Goiás ficou atrás apenas dos estados de Mato Grosso, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. O bom momento da geração de emprego também é sentido nas agroindústrias. Essa que fica no Distrito Agroindustrial de Anápolis, trabalha com suplementação para bovinos e equinos. São mais de 40 produtos, todos voltados para a saúde animal. Em 2022, a empresa que vende para o Brasil inteiro, cresceu quase 30%. E por aqui, sempre tem vagas em aberto. Nesse momento, são em torno de 15. Hoje nós estamos contratando analista de cobrança, estamos com vaga aberta também para a parte de produção nossa, que tem crescido muito. Quando você aumenta as suas vendas, você precisa, é claro, de pessoas na parte de fábrica. E temos também vaga aberta para a área de vendas. Mas qual o perfil de um profissional para trabalhar na agroindústria? Nós buscamos pessoas, nós buscamos colaboradores e perfis que tenham principalmente interesse, responsabilidade, comprometimento e uma boa desenvoltura. Nós não buscamos somente pessoas com experiência ou com formação dentro do agro. O Felipe não esconde a felicidade de estar empregado há cerca de um mês aqui na empresa. Esse pernambucano que morava no Rio de Janeiro, trabalhava com som e eventos. E há mais de dois anos decidiu morar em Goiás e mudar de ramo de trabalho. E ele não arrepende. Hoje as empresas que têm disponibilizado empregos para nós, vendedores, têm crescido bastante e também têm trazido resultado não só para o vendedor, para a empresa, para a minha família, mas para todos que estão usando esses produtos e têm desenvolvido um tratamento melhor para a economia também. E tudo indica que a geração de empregos continuará em alta, tanto na agroindústria como no campo. A expectativa é de um 2023 ainda melhor, já que o agro pode ser considerado a maior força da economia do Brasil. O agronegócio, não só aqui em Goiás, mas em todo o Brasil, vai crescer. Até porque a população que precisa de alimento, ela cresce também. É um setor que emprega muito, que gera muita mão de obra, mas que é muito difícil de contratar funcionário para o agro, para trabalhar em fazenda, chacra. Toda chacra, toda fazenda que você chega, eles estão buscando funcionários ali. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.